Já na Operação Saturação, a equipe da ROTA abordou uma mulher de 37 anos. Em buscas da sua residência no bairro Industrial, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida e 22 munições intactas, além de 94 gramas de maconha. Questionada, a mulher relatou que o entorpecente seria entregue na penitenciária de Francisco Beltrão e que a arma de fogo pertencia a seu marido. Ela foi presa e encaminhada à polícia judiciária.